E aí meu povo, seja muito feliz por mais um vídeo aqui no canal E gente, hoje nós vamos jogar uma coisa diferente, né gente? Vamos jogar Murder Mystery, tá gente? É 3 horas da manhã e... Que isso? É 3 horas da manhã e do nada me deu vontade de jogar E obviamente, né gente? Se deu vontade, eu vou jogar, né pessoal? Então antes de começar esse vídeo, se inscreve aí nesse canal E deixa aqui o like pra ajudar a gente que é super importante E deixa eu tirar essa almofada debaixo de mim que tá me atrapalhando, né gente? E pessoal, olha a minha skin nova, maravilhosa, gente Se inscreve aí e vamos começar, né? É sobre Inclusive, pessoal, preciso ficar me perguntando Tales, quando que você joga essas coisas? Joga um jogo diferente de Bloxburg? Olha, gente, normalmente eu jogo de madrugada, tá? Se vocês me verem online de madrugada e... Se eu não estiver no Bloxburg, provavelmente eu tô jogando alguma outra coisa E gente, o mapa do Murder mudou, né menina? Não tava assim, não Eles mudou pro verão, né gente? Deve ter aproveitado que o verão chegou, né? E alteraram algumas coisas, né? Mas enfim, legal Será que tem como... Ah, não tem como pular? Não Tem como descer isso aqui? Nossa, né? Ah, tá Já ia criticar aqui falando que eles nem... Pra botar uma animação, mas pelo menos dá pra escorregar no negócio Ai, legal, gente Diferente, né? Legal, legal A gente comecei a ser inocente Eu não gostei da palhaçada, né? Mas enfim A gente tinha uma mesa e isso aqui Olha que diferentona Muito legal Vamos seguir O céu está tão lindo azul E... Ui! Onde que... Olha, onde que foi? Ai! Na onde? Cadê? Gente, ouviu... Ui! Deixa eu aumentar um pouco o som, gente Que eu não tô conseguindo escutar direito De onde que tá vindo as facadas Pera Eita É aqui E... Ai! Ui! Uh, uh É o verde É o bicho verde, gente É o bicho verde Menina! A faca! Meu Deus! Eu vou ficar pleníssimo aqui, né, menina? É aquela coisa, né? Qual por eu não sou assassino E eu que não vou ficar nem cara Nesse povo de frente Ai, ô menina Ai, sai daqui, capeta Sai daqui Vai, menina burra! Atira... Ai! Sai daqui, desgramando Ai, sai... Ai! Ai! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai daqui, capeta Sai, desgrate! Sai, desgrate! Sai, desgrate! Sai, desgrate! Ai! Hum, uh, uh! Ah! Ai! Socorro! Gente! Gente! Ai, eu odeio esse jogo Ai, eu não gosto de jogar essas coisas, gente ele me paga e a gente que ódio tá aí mãe escrita Oi querida ai não gostei gostei palhaço oi querida falou que para tudo bom que que você acha da minha skin linda maravilhosa Olha que chique que eu tô diferente né aqui eu sei que foi legal ficou aí aqui diminui o gráfico aqui ó tem que dar uma metade aqui né o que que você achou da minha skin o que que tu achou da minha skin chiquérrima né menina o chiquérrima né menina aí eu vou bem eu vou bem você e começou e aí eu só sonho Ai que saco gente odeio a ciência né achei um luxo muito chique obrigado obrigado também tá chiquérrimo moça Oi e a gente vai ficar aqui embaixo e ela gente é ela eu vou andar com ela porque ela tem cara de ser sabe gente aquela pessoa mais oi eu vi alguém passar na faca hein ela tem cara de quem vai me defender gente eu vou ficar com ela o que que é isso e aí tá uma raça obrigado não me deixa aqui sozinha ó menina volta aqui e vamos e ó que chique o cinema gente que é isso oi 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 menina não vai embora não mataram ela e oi 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 meu Deus eu vi é a moça de preto e ai tem oi E aí sai daqui tá diz grã o diz E aí ainda tem gente que pergunta nessa cara porque você não joga esse tipo de jogo porque eu não consigo jogar essas coisas sem xingar a pessoa, gente. Eu xingo até a 14ª geração da pessoa. Então eu evito xingar porque o YouTube não gosta muito de xingamento, sabe, gente? Então... Né? Tive que falar desgrar. O que é desgrar? Desgrar é... Isso aqui é uma desgrar, ó. Perno também, viu? O capítulo... Eu só sou... Ai, que sã... Eu fico frustrado, gente, porque ser inocente é muito complicado, sabe? Porque, tipo, eu fico apreensivo. Eu entro em pânico quando eu vejo a pessoa, sabe? Menina, que lugar chique. Eu gostei. Diferente. Ai! Ai, que susto! Ai, que raiva. Ai, você já até saiu lágrima do meu olho. Gente! Do nada! Nossa, meu coração até disparou. Eu nem vi quem que é. Ai, que nossa! Que agressividade. É sobre, né, gente? Paciência. O céu está tão lindo azul e o sol está muito... Ó, tem um negocinho aqui. Que que é isso? É uma... Ai, uma varantinha. Que bonitinha. Não sabia que tinha como vir aqui, não. É aquela coisa, vivendo e aprendendo, né? A gente sempre descobre coisas novas. Ai, que merda, hein? De novo? Saco. Eu só sou inocente, viu? Pelo amor de Deus. A vida é cruel. Como é que sai daqui? Ah, é pra cá? Oi? Eita. Estou ouvindo tiros, hein? Estou... Eu vi alguém morrendo, hein? Eu ouvi no caso. Ai, é o... É a azul! Sabe! Sobe, capítulo! Não tem como subir isso aqui, não! Ai! Sai daqui, filhote de tudo. Demônio. Tá. Eu sou coragem? Eu sou coragem? Deixa eu ver. Sai daqui, filhote de satanás. Eita! O que é isso, minha filha? Vamos, menina! Vamos! Você me matou no cinema, mas... Vamos aqui. Eu vou seguir, ó. Vamos. Pra onde que a gente vai? Vamos. Vamos vazar. Vamos. Vamos. Essa desgraça... Ai, desgraça! Ai. 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 Ai, meu Deus. Não tem como correr nesse jogo. Ai, que agonia que me dá. Que saco. Ai, quase que caiu o negócio no chão. Ai, gente. Eu fico agoniado com esse jogo. Ai, eu odeio esse jogo. É aquela coisa. A gente fala que odeia, mas continua jogando. É sobre isso. Tá tudo certo. Ai, eu quero ser o bicho lá. O que é que tem nesse jogo, gente? Que dá pra comprar? Quanto que é 2.500 diamante? Ah, novidade, né? Inocente. Que isso? Deixa eu ver. Quem é que gasta 1.699 Robux numa faca, gente? Se você que tá vendo esse vídeo gastou, tá tudo bem. O Robux é seu, diria, se você gasta o que você quiser. Mas eu não teria coragem de fazer uma loucura dessa. Ai, ui. Não vou entrar aqui. Ui. Quem que é? Ai, aqui na... Ai. É a preta? É a preta? A menina preta? É a preta. Iiii. 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 Esse jogo é tenso. Ai, Deus. Ai, socorro. Vai. Ai, gente. Gente, ela acertou a KB. É ela? Ah, não. Ai, quem? É impressionante. É só nos momentos que eu não... É só nos momentos que eu tô mais desprevenido que esse povo voa... Ai, que raiva, gente. Por isso que eu me assusto. Eu virei. A diabo da menina apareceu. Ai, óbvio. Tá. Ai, gente. Eu odeio ficar assustando à toa. Que saco. Mas, enfim. Tá. É sobre. Ai, que saco. Ai, detetive. Eu já não gostei, gente. Eu não gosto de ser detetive. Não gosto. Ai, é a menina ali, ó. Ui. Ai, não era pra ter tirado, não. Foi sem querer. Que que eu disse que eu consegui? Mentira. Eu sou muito pro, gente. Eu sou muito pro, tá? Vocês me respeitam que eu sou muito bom nesse jogo. Ai, dá até uma animada aqui agora, hein? Que felicidade. Ai, ai, não. Como é bom ser pro. É, filho. Eu não quero comprar robux, não. Eu não quero comprar robux, não. Eu não quero comprar robux, não. Isso é bom pro meu currículo, né, gente? Eu sou um ótimo xerife. Pra vocês verem aí, ó, gente. Como é que eu sou bom. Oi, vermelhinho. Oi. Até que enfim, né, minha filha. Pelo amor de Deus, né? Tava demorando, né? O céu está tão lindo azul e o sol está muito quente. Eita, moço. Eu não sei nem o que é que eu faço, gente. Ai, como é que... Sai, Matão. Ai, eu não sou bom em ser... Eu gosto de assassino, gente. Gosto, mas eu não gosto também. Oi. Sai daqui. Eu vou te pegar. Peguei. Vem cá, você. Matei também. Oi. Ai, gente, eu não sou muito bom. Tem como correr aqui? Tipo, sabe? Dar uma acelerada aqui. Como é que corre? Tipo, eu só vou colocar. Pais. Tipo, copo. Hum. Tipo, pulando. Tipo, pulando. Tipo, pulando. Tipo, pulando. Gente, eu não sei. Eu não sei. Estou com a foda de Tasha? Ui! e aí eu tentei gente eu tentei e eu tentei moço eu tentei E aí mas tá bom gente tá bom eu não sei gente se assassino eu gosto de ser mas eu não sei se sabe é ruim mas eu tô aprendendo gente devagarzinho a gente vai melhorar a inocente essa menina tá suspeita ela tá pulando demais ela tá suspeita gente e ela tá muito serelepe sabe e aí e aí e aí e o céu está tão lindo azul e o sol está muito quente quem foi e aí e aí E aí e aí Por que que essa mina sempre morre de... Que mal... Que eu... Falar é nada, né, gente? Inocente. Uma vez inocente, inocente a vida inteira. Ai, é dose, viu? Ai, mas tudo bem. Ai, paciência, paciência. Uma moeda. Pra comprar um pão, né? Pra comprar um pãozinho, uma coisinha assim, né? Dá. Aí o dinheiro em que... Você tá suspeito, hein, vermelho? Ah, tudo de ano sem, safado. O céu está tão lindo, azul. Você não me engana, viu? Ah, é isso, gente. Cansei de jogar, tá? Vou ficar agora um mês pra jogar esse jogo. Depois eu volto a jogar e gravo de novo pra vocês. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. E falou aí, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.